A gente já vai começar com polêmicas nas perguntas. Eu nunca, ou melhor, se já houve traição entre o casal, nunca pensei em me separar. Nunca lembro. Já me chamou do celular escondido? Mas no começo, hoje em dia não. Vamos lá, próxima. Eu nunca pensei assim, ah, se eu estivesse solteira, ou se eu estivesse solteira. Eu nunca pensei. Eu já? Eu nunca pensei. Já. O arte no arte lá, no clube. Eu querendo brincar lá nos brinquedos e você comer dos bichos. Pai, por que você não foi? Me explica. Na hora que os bichos saiam lá, como que vai no brinquedo? Nossa, amor, ali você pensou, nossa, se eu estivesse solteira, eu estava com os brinquedos. Eu não acredito que você pensou isso naquele dia, amor. Eu não vou mentir. Você sabe que eu não gosto de mentir. Nossa, amor. E você sabe que eu já te falei isso. Não, você não falou isso pra mim. Não falou. Não, se eu estivesse solteira, não vai falar o que eu queria ir. Não, sim. Mas você não falou isso pra mim. Ai, eu pensei, nossa, se eu estivesse solteira, eu tinha ido pro brinquedo. Você não falou isso pra me dar pra mim. Se eu estivesse solteira, eu tinha ido. É bom saber se você pensa essas coisas. É bom saber. É bom saber. Se você não sair, você está embaçado. Deve ser nunca. Deve ser acabar relacionamento. Hum, eu... Nossa, essa é nojenta. Mas eu vou perguntar. Eu nunca comi catota do nariz independente da idade. Quem fez essa pergunta aí? Eu não lembro. Eu nunca. Quem mandou essa pergunta? Não tem anotado aqui o nome. Nossa, que nojo, velho. Que moço. Deus me deu. Qualquer que você quiser. Que nojo. Vamos para a próxima. Eu nunca lavei só as axilas pra sair. Eu não. Eu prefiro não tomar banho. Ou tomar banho logo, né? Ou tomar banho logo. Eu nunca... Só as axilas, não. Eu nunca tive atração por outra pessoa com a ex-namorada. Um exemplo. Eu estou namorando com o meu ex-namorado e aí sinto atração por outra pessoa. Não. Deve permitir isso, não. Não é? Ou não? Não. A atração. A atração? É. Mas é. Mas a gente é casado. Eu sinto atração por outro homem. Não que eu fique com outro homem. Eu sinto atração por outra pessoa. Mas está falando dos nossos antigos e nossos movimentos. Eu também não lembro. Não, eu já tive um. Quando você namorava com outra pessoa? Até com você. Amor. A avó Paulinha Fernandes. Eu sempre te falei. Amor, eu estou falando sério. A Paulinha. A Paulinha. Beijo, Paulinha. Amor, eu estou falando sério. Não, eu não sei. Não, você vai me entender, vai. Eu estava procurando um burro aqui, ó. Próxima pergunta. Acabou. Acabou? Tá bom. Eu queria responder mais mesmo. Está vendo, né, gente? Assim que a gente pega as coisas, se esconde. Esse negócio vai ser proibido. Esse negócio de fazer esse tipo de pergunta com o casal. Por quê? Daí sai uma briga laçada. Não, eu não sei não. A gente é um casalzinho unido. Deixa acabar a luz ali, a gravação que você vai ver o bagulho. A gente é um casal nido, não é? Não é? Não, a gente é um casal nido, não é? Eu estou falando nada demais. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente, eu acho que se tem casal que não é de conversar muito, que não é muito nido, sai briga nesse vídeo. Sai muito. É que a gente é muito sincero com o outro. A gente fala, tem pra falar logo. A gente sempre foi muito assim. Mas se é, eu busco a tipo de casal, minha filha. Sai briga. Sai porrada. Daí, tchau, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aí embaixo. Se inscreve aqui no canal. Nos acompanha nas redes sociais aí, que sempre estou postando novidades, foto nova, perguntas. Inclusive, tem algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou no Instagram. Então, se você tivesse me seguindo no Instagram, você já sabia que a gente teria mandado pergunta. Então, me segue lá, tá bom? Compartilha com a galera aí. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Se vocês querem que o Fernando volte aqui em outros vídeos também, comenta aqui embaixo que eu trago ele de novo. Tá bom? Ah, amor. Parabéns, mil inscritos. Ah, é mesmo, amor. Obrigada. Parabéns. Gente, até que eu esqueci de comentar, né? É verdade. Apesar que eu acho que quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai ter passado um pouquinho. Mas... Que dia que foi? Sexta? Ou sábado? Sábado. Acho que foi sábado. A gente completou mil inscritos aqui no canal. E é que nem eu falei lá no Stories, lá no Instagram. Que pra muitas pessoas que já tem um número grande no YouTube, no Instagram, pode até parecer pouco. Ah, mil inscritos. E teve gente que chegou em mim e falou. Ah, mas você tá se gloriando com mil inscritos? Nossa, não, não. Pra mim, é muita gente. Já é muito pra mim. Porque eu nunca... Eu não comecei um canal pensando. Ah, eu vou atingir tantos inscritos assim. E pra mim foi rápido. E assim, meu, para e pensa. São mil pessoas me assistindo. E gostam do meu conteúdo. Que me acompanham. Sabe? Então pra mim é muito gratificante isso. A gente não imagina que mil pessoas... Que a pessoa, se cada mil pessoas me desse um real por dia. Pessoal. Um dinheiro. Um dinheiro. Um dinheiro, gente. Mas eu fiquei muito feliz quando a gente bateu mil inscritos. Até mandei. Porque no dia tava sem celular, né, amor? Você completou sexta-feira mil e no sábado recebeu um e-mail do YouTube. Sábado não, hoje. Foi hoje? Foi. Hoje eu recebi um e-mail do YouTube falando... Me dando parabéns pelos mil inscritos. Mas é isso aí, gente. Que a nossa família só cresça mais e mais e mais e mais. Eu até fui falar com uma amiga minha. Falei, nossa, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos. Olha o preço de 10 mil não, louca. É só mil inscritos, ó. Mas pra mim já é muito gratificante mil pessoas. Então que essa família cresça muito mais, muito mais e muito mais. Né, mozinho? Então, um beijo. Tchau. Tchau.